A cidade da paz, esse é o significado de nome dela. E na verdade é que é uma cidade da paz, você sabe como as populações, os judeus, os árabes, os judeus, os muçulmanos, os cristãos, tudo junto, toda a gente mora junto, tem as duas línguas, o árabe e o hebraico, tem muito turista, e a cidade eterna da Jerusalém fica no centro do coração de tanta gente no centro do Estado de Israel, Jerusalém. Bem-vindos. Bem-vindos. A gente vai descer, vamos subir o miradão antes de chegar para o pé, para tirar umas fotos, está vendo? Para tirar umas fotos. Está vendo? Na Jerusalém é uma lei. É uma lei. É uma lei, para manter o estilo da cidade, que é igual como as muralhas da cidade antiga. É uma lei que fizeram os britânicos e ainda os maternos. Nós já estamos entrando na cidade, né? Estamos dentro da cidade, estamos subindo para o Monte Escopos, que é uma continuação do Monte das Oliveiras, para ter uma vista panorâmica de Jerusalém, deixar vocês tirarem umas fotos. Não vou fazer muita explicação hoje, vamos chegar para o Monte das Oliveiras no dia sábado, e vamos fazer mais explicação. Só para quem entenda que a cúpula, o domo dourado, isso é o domo da roca, que é o terceiro lugar mais sagrado do mundo muçulman, e o sítio onde, há dois mil anos atrás, existia o templo judeu, que foi destruído pelos romanos. Embaixo do domo está a roca, que também estava embaixo do templo judeu, que é a minha roca que, em cima dela, levou-se de Abraão, a seu filho Isaac, a ser sacrificado. E por isso, o rei Salomão vai construir o primeiro templo judeu, em cima da mesma roca. Os muçulmanes acreditam que é o lugar do ascensão de Maoma. Maomé, ele ascendiu para os céus, recebeu o corão sagrado, e voltou para falar a palavra de Deus, de este lugar, como o último profeta. A palavra da verdade, o corão é a verdade absoluta. para os muçulmanes, porque Maomé é o último profeta. Tá bom, vamos descer aqui, eles vão oferecer algumas coisas para você vender. Aqui na Jerusalém, vou pedir que se guardem um pouquinho melhor atenção com suas coisas, tá bem? Especialmente aqui nos miradores, na parte oriental.